Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer algumas perguntas pra você. Você já se sentiu desanimado com o instrumento? Você chegou a pegar o instrumento, começar a tocar e nada fica legal? Quando você vai estudar, você nem sabe como começar o seu estudo? Está faltando organização? Então, eu criei esse método, UltimateLigadosRMap, onde você vai organizar o seu estudo do começo ao fim desse método. Eu separei 30 exemplos, todos eles estão anotados em partitura e tablatura, onde com esse material vai um PDF e backing track. No vídeo, eu passo vários exemplos, vários padrões que eu utilizo e os padrões que eu mais gosto de aplicar na minha improvisação. E no final dele, separei alguns leaks pra te ajudar no teu desenvolvimento da improvisação. E no final dele, separei alguns leaks pra te ajudar no teu desenvolvimento da improvisação. Então, você quer aprender sem enrolação? Tá aí, estou aqui pra te ajudar. Na descrição do vídeo, você encontra um link de pagamento. Você que mora no Brasil, pague seguro. Você que mora fora do Brasil, é PayPal. Então, está na descrição do vídeo, um preço super promocional. Então, é isso aí, meus queridos. Vamos detonar e vamos aprender sem enrolação.